Abertura Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício, olha só, cada flop contém 12 sachês. Eu vou pegar aqui pra você ver, olha. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. E com cada sachê desse aqui, olha só quantos sachês. E com cada sachê desse aqui, você prepara 4 porções com um custo-benefício de apenas R$ 0,25. É isso mesmo, com apenas R$ 0,25, você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, sem problema não. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua vida e na sua comida. Use Sazon. Sazon tem 11 sabores. Deixa eu pegar um aqui pra você. Esse aqui de frango. Hum, e você pode variar e pode repetir. 11 horas a hora, sem notar, Carlinhos. 11 e 28. Carlinhos tá aqui dizendo que o Robson tá comendo é bem. Vixe! Tô com tanto kit Sazon lá em casa que tu não faz nem ideia, viu? Olha só, minha gente, tá aqui, ó. Você que tá aí fazendo fotos aí pelo nosso telefone 993-29-6085. Faz a sua foto com o Sazon. E você vai ganhar no final do mês esse jogo de panela. Deixa eu levantar aqui, Carlinhos, só pra mostrar aqui o jogo de panela rapidinho, ó. Esse jogo de panela, ok? E o faqueiro, tá aqui, ó. Tá dando pra mostrar aí, Fran? Tá aí, ó. Ok? Completinho, viu, minha gente? Final do mês de fevereiro. Final desse mês. E tem aqui também, olha, o faqueiro, show de bola, pra quem tá mandando as fotos durante todo o mês. Hoje é sexta-feira, tem ganhadora do kit Sazon. Aí a gente vai já mostrar a foto pra você aí, o pessoal tá puxando ali na ilha a foto. E toda semana a gente vai dizer pra você quem é o ganhador da semana na sexta-feira, tá? E aí no final do mês vai pegar o jogo de panela e o faqueiro, viu? 11 horas e 29 minutos, você que tá aí do outro lado, vem aqui comigo que a gente vai falar sobre manifestação. Os manifestantes, os vendedores ambulantes que são aí contra essa questão da lei que proíbe. Na terça-feira a gente trouxe pra você aqui, foi publicado aí o decreto-lei municipal que tá proibindo vendas de bombons, qualquer tipo de objeto dentro dos coletivos e ações também, como por exemplo religiosas e tudo. E um monte de gente foi ontem pro terminal da Constantino Nery, na 1, fazer uma manifestação em protesto pela publicação da lei. Vamos ver agora, aqui na tela. Os manifestantes se reuniram na tarde de ontem no terminal da Constantino Nery. Eles fecharam o local e uma fila de ônibus foi formada. Eu sou um pai de família, dependo daqui do meu bombom. Os passageiros do usuário do transporte urbano que são meu patrão do dia a dia. A polícia precisou ser chamada para liberar o trânsito. Como eles impediram a passagem dos ônibus, nós viemos aqui para manter a ordem, para que as pessoas tenham o direito de ir e vir. Eles não concordam com o decreto de lei que proíbe a venda de produtos ou qualquer tipo de ação dentro dos ônibus, divulgado no início da semana. Muitos deles dizem que já trabalham há 10 anos com isso e que foram pegos de surpresa. Estou dedicando meu direito porque eu vivo disso, eu vivo dos meus passageiros, porque eles pagam meu salário todos os dias. Por enquanto, o decreto municipal é mantido e a empresa que descumprir a ordem pode sofrer pena de multa de R$ 418,90. A fiscalização é feita pelo próprio motorista. Os vendedores ambulantes disseram que o protesto de ontem foi para chamar a atenção das autoridades e que um novo deve ser realizado depois do carnaval. Olha só, a gente conseguiu aí a resposta do órgão para poder dizer como é que ele vai se manifestar, a produção, sobre essa questão aí, porque realmente é uma polêmica, né? Óbvio que tem muita gente que vive disso, como a gente trouxe aqui, pessoas que sustentam sua família com esse dinheiro que eles vendem aí dentro dos coletivos. Eles vendem do lado de fora também nos terminais, mas também se dirigem aí à parte interna do coletivo para poder vender bombom, vende picolé, vende aquela famosa balinha de mangaratai e tudo. E também tem aquele pessoal que propaga a sua fé, né? Dentro desses ônibus. E é realmente uma polêmica porque muitas pessoas vivem só disso. E aí, vão viver de quê? É um impasse de liberdades aí que está sendo discutido, de direitos. O usuário do transporte coletivo tem o direito de transitar livremente dentro do ônibus sem que tenha os vendedores aí atrapalhando esse tráfego, enquanto que os vendedores também têm o direito de livre comércio, né? Então, tem que se chegar num consenso aí dessas liberdades aí, desses direitos, para que ninguém fique prejudicado. E principalmente, tentar achar uma solução para essas pessoas que vivem disso. Porque essas pessoas aqui, sustentam suas famílias, estão aí indignadas, revoltadas e estão prometendo uma outra manifestação. A nossa querida Larissa Balieiro aqui estava comentando que a situação no terminal ficou tão complicada nesse horário. E foi do horário do rush, foi o pior horário, meu horário de saída de trabalho e tudo, às seis horas da tarde, que ela não conseguiu nem chegar em casa. Quer dizer, demorou um monte de tempo aí para chegar em casa, horas, para poder dispersar aí os manifestantes. E devolver o fluxo normal de ônibus, já que os ônibus foram paralisados também por causa da manifestação. Então, tem que se conversar, tem que chegar num consenso, chamar essas pessoas aí para tentar chegar no meio termo. E não trazer prejuízo também para pais de famílias que precisam trazer esse dinheiro para dentro de casa. 11 horas e 32 minutos, você que está aí do outro lado, olha só o que a gente vai trazer para você. Vamos começar a falar de carnaval, né? A gente vai falando de carnaval aqui no meio do programa e tudo. Que ontem já começou aí o desfile do grupo de acesso, né? Grupo C, se eu não me engano, é esse que a gente traz aí para você. E você vai acompanhar como é que foi esse desfile aí, como é que foi esse início, né? Efetivamente, do carnaval em Manaus. Vamos acompanhar aqui na tela. Com um público modesto, as cinco escolas de samba do grupo C levaram alegria e garra para o desfile. A Leões do Barão Açú de São Pedro, zona norte da capital, que contou a história da banda do Bolevar com muita irreverência, até a recente polêmica sobre a pista de ciclismo, chegou à passarela. O desfile foi como foi esperado, né? Foi bem proveitoso. A escola estava bonita na avenida e a gente está aqui para disputar. O casal de mestre sala e porta-bandeira mostrou leveza e samba no pé. Eles estão otimistas com as notas. Foi maravilhosa. A nossa escola brilhou na avenida, deu show. A gente se apresentou maravilhosamente bem. Eu espero que a gente leve um 10. Fomos casar o nota 10. O desfile está sendo maravilhoso. Estou encantada com as escolas. Estou me divertindo bastante. Espero que todos se divirtam nesses três dias de carnaval. A Império do Mauá, do Mauazinho, zona sul de Manaus, homenageou um político local. No abre alas, as belezas da região e na passarela, muito samba no pé. Para os componentes da escola, a palavra da vez foi superação. Hoje foi com todo o esforço, foi com o sol da comunidade, do presidente junto com a gente, que a gente conseguiu estar aqui com muito esforço. A escola também está confiante no título e a diretoria ficou satisfeita com o desfile. É uma sensação muito grande trazer o Mauazinho para fazer esse grande desfile no Sambódio. Hoje é a vez das escolas dos grupos de acesso A e B. São seis escolas de cada grupo. O início do desfile está previsto para as nove horas da noite. A briga deve ser acirrada, já que as campeãs devem garantir vagas no grupo especial no próximo ano. Poxa vida, a única coisa triste dessa história toda é que vazio, né? O pessoal se empenha tanto, trabalha, trabalha incessante aí para poder trazer essa beleza toda aí para dentro do nosso Sambódio. Mas infelizmente aí acontece que ninguém vai. Mas tudo bem, tinha muita gente ali nos ao redor, ali. Quem precisava estar lá, que são os foliões, eles estavam lá. 11 horas e 35 minutos. Olha, teve até pedala. Teve um bloco todo do pedala lá. Muito legal, viu, gente? Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, está aí, ó. Esse foi o início efetivo aí do nosso carnaval, que foi o desfile de ontem. Hoje tem mais carnaval, vai ter mais desfile também. E o negócio do esquenta mesmo é amanhã. E o que tem que manter os cuidados, viu, minha gente? A gente está acompanhando aí junto com você aí as bandas se apresentando, né? A banda da Bica, do Bolevar, todas essas bandas aí que já trouxeram essa folia toda, já esquentaram o carnaval. E efetivamente aí, olha aí as bandas aí, ó. Essa aqui é a banda... Essa é a banda do Bolevar. Eu acho que é do Bolevar. Está ali, eu vi a placa ali do Bolevar. Lotada! Olha só a banda. Foi um espetáculo, um sucesso. E é, a gente traz aí para você, a gente traz para você esse cuidado todo que você precisa trazer. A gente já trouxe aqui o doutor Ítalo Cortez, urologista, que falou sobre DSTs, né? A gente está trazendo para você sempre esse cuidado que você precisa ter com o preservativo, com o uso do preservativo, com o uso de proteção nesse momento, que carnaval tem ano todo. E a gente vai conversar também agora como você tem que cuidar da sua saúde de uma forma assim, alimentação, hidratação, você tem que fazer atividade física, né? Estou recebendo aqui a doutora Bizair Leonel, que vai trazer para a gente essas informações, é nutricionista. Muito obrigada, viu, pela participação, mais uma vez está aqui com a gente, trazendo, tirando essas dúvidas aí, principalmente do pessoal que está enchendo a lata, está tomando todas desse carnaval. Um bom dia para a senhora. Como é que se faz aí para lidar com essa bebida toda e com essa ressaca toda do dia seguinte? É, bom dia e moderação. Essa é a palavra-chave, né? Difícil de segurar nesses dias, né? Que antecede o carnaval. Enfim, mas a gente fala assim, que sempre o ideal é fazer um planejamento. Hoje eu vou para o carnaval, hoje eu vou para o baile, eu vou para a banda. Então, às vezes, são três eventos no mesmo dia. E aí, se você não tiver aquela moderação, se você não fizer um planejamento alimentar, nesse contexto você não chega no final do baile, né? Então, isso é importante. Então, a hidratação é super importante, sair de casa, se possível, tomar uma vitamina, fazer um suco, tomar uma água de coco, trabalhar essa parte da prevenção em relação à hidratação. Aqui a gente tem um clima muito quente. E o que que acontece? As pessoas começam a beber, começa o ar, né? A euforia da festa, do evento, e aí começa a sentir muita sede. E o que que ela faz? Ela procura o álcool para matar essa sede. Mas é um grande problema, porque o álcool, ele libera alguma substância que ele faz um processo de desidratação. Então, ele não consegue hidratar. E as pessoas começam a beber mais, mais e mais o álcool para diminuir essa sede, né? O ideal é intercalar as bebidas alcoólicas com água. Água, se possível, água de coco, um suco, se estiver por perto. Mas a água é o essencial. Isotônico também? Isotônico não é interessante nesse momento. E sim, a gente falar mesmo na parte de água mesmo. Usar a água ou a água de coco seria mais interessante. Alguns isotônicos, eles têm alguns sódio. E às vezes, nesse momento, não é interessante. Porque, o que que acontece? O etanol, o álcool, quando ele entra em contato com o corpo, com o metabolismo, o corpo libera uma ação de um hormônio. Então, você começa a liberar água no corpo. E o rim é que faz todo esse trabalho. Então, você passa por um processo de desidratação. São dois órgãos que são muito danificados com o álcool. É o fígado e o rim. O rim pelo processo de desidratação, que ocorre no corpo. E o fígado pelo processo de metabolização do álcool. Quando você ingere o álcool, o teu metabolismo, ele para de fazer tudo que está ali naquele momento digerindo, executando, excreção, para metabolizar o álcool. Por isso que as pessoas sentem aquele enjoo ou aquele incômodo do dia seguinte. É a metabolização do álcool no fígado. Tem alguns alimentos que ajudam nesse momento de festa para você não ter esse incômodo. Então, quais são os alimentos ricos para você estar ingerindo antes de participar desses eventos? Uma salada com azeite de oliva. Ou, se não tiver a salada, usar uma colher de azeite de oliva. O azeite de oliva tem um óleo, que é o óleo que é a vitamina E. A vitamina E, ela faz tipo uma capa, ela envolve um pouco o fígado e ela ajuda a não ter essa indisposição do dia seguinte, esse enjoo, esse mal-estar. Outros alimentos ricos também na vitamina B, que também nesse momento do álcool, ele é roubado do fígado, são as castanhas, as amêndoas, as nozes. É interessante, então, comer um punhado dessas amêndoas e castanhas até levar, né? E estar utilizando ali naquele momento, levar numa sacolinha, é interessante levar. A castanha, a nossa castanha do Brasil, que é a nossa castanha do Pará, ela vai ajudar bastante nesse momento. E sucos, né? Se possível, um suco de melancia, um suco verde, né? Que todo mundo já conhece as receitinhas que a gente já até apresentou aqui. Um suco de melancia é bem interessante. Agora, eu quero aproveitar aqui que a gente está conversando com a doutora Abisaí, para poder mandar um beijo para o Marau Ostentação, né? Nosso querido Amaral Augusto, né? Está de férias, já emagreceu quantos quilos, hein, Franklin? Só Deus sabe, né? Não, a última notícia que eu tinha de Amaral Augusto era que ele tinha emagrecido 5 quilos, com muito maitai, aí ele faz aquelas comidinhas bem light, né? Posta lá e ainda... Mentira! Olha só, Amaral Augusto, meu filho, olha aqui. Estão me dando uma informação que fizeram uma enquete aqui na TV, que disse que emagreceu tanto, emagreceu tanto, que até a orelhinha diminuiu. Quero só ver quando chegar. E vai ser meu prazer de aniversário, que ele volta no dia 19 de fevereiro. Está difícil, é, Franklin? Um beijozinho, a hashtag volta logozinho, tá? Estamos com saudade, viu? Olha só, doutora. A senhora estava falando sobre essa alimentação aí, e eu estou com uma pergunta ainda aqui do nosso telespectador lá do suíte, Ivan Nascimento, ele está querendo saber se existe uma diferença dessa metabolização do álcool no organismo do gordo e no organismo do magro, daquela pessoa que está acima do peso, daquela pessoa que está dentro do peso. É, como é uma metabolização que acontece no fígado, né, em um órgão super importante, geralmente o excesso de peso, ele, a pessoa que tem o excesso de peso, ela já traz algumas consequências em relação à gordura no fígado. Então, geralmente ela tem ali um grau 1 ou grau 2 da esteteose hepática, que é aquela gordura que se concentra no fígado. O que que acontece? Se ela faz a ingestão de álcool em excesso, ela é sim mais danificada, né, o fígado dela já está com problema e ela com o aumento dessa concentração do álcool, ele danifica mais esse processo natural do fígado. Então, é interessante estar, como a gente falou, a moderação, se você tem uma predisposição, se você está com algum problema de saúde, hipertensão, diabetes, o álcool, ele traz grandes, né, malefícios para quem já tem, que apresenta essas doenças, então a gente pede muito moderação e que realmente evite, cuide da saúde, né, o carnaval não acontece só um ano, né, a gente tem isso toda uma vez por ano aí, então realmente vale lembrar que a saúde da gente é mais importante e que o fígado é um órgão vital e que é muito difícil a gente conseguir, né, devolver a saúde para ele. Então, é importante cuidar desse órgão que, nesse momento, ele e o rim são dois órgãos super importantes que são os mais danificados, então é importante lembrar disso. Então, são cuidados simples, eu vou, né, hoje vou participar das brincadeiras do carnaval, então durante o dia eu já tento me hidratar melhor, né, tento já balancear mais ou menos a minha dieta, evitar um pouco de gordura, então comer os grelhados, no dia seguinte aumentar a concentração de líquido, beber bastante líquido para desintoxicar, porque o álcool, ele intoxica. Então, o que que leva à desintoxicação do corpo? Então, atividade física, transpirar, exalar esse álcool, a transpiração é interessante, né, então se possível de manhã fazer uma caminhada leve de 20 minutos, se hidratar, água de coco, tomar um suco de melancia, melancia ajuda bastante nesse processo, porque ela tem açúcar, ela é rica em glicose, então ela vai ajudar a diminuir o efeito do fígado naquela questão do enjoo, então é bem interessante, né, aquelas sopas que as pessoas usam bastante depois nesse período, porque ela tem líquido, ela tem caldo, então o nosso peixe cozido com verduras, com legumes, então preparar antes e depois para que esses eventos sejam um sucesso, né, que a gente se divirta, que a gente brinque e que tenha, né, vida, sim, com certeza, que pense sempre nisso, né, o que vem depois do carnaval, né. A gente tem uma pergunta aí do pessoal da comunidade aí, que a nossa equipe de reportagem foi às ruas, para fazer pergunta aí de quem tem dúvidas sobre como é que vai lidar com essa questão aí da alimentação, hidratação nessa época do carnaval. Só outra pergunta, Cris. Meu nome é Cid Cleio, do Santos Padilha, moro no Nova Esperança. O que eu tenho que fazer para ter disposição para brincar nesse carnaval? É, uma boa noite de sono, né, então realmente o sono é recuperador, então nos dias antes, tentar dormir mais cedo, se preparar para a folia, né, ter uma dieta leve, não abusar dos alimentos gordurosos, que esses alimentos gordurosos, ele deixa você mais calma, mais centrada, né, com aquela pouco de fadiga, cansaço, então é comer comidas leves, hidratação e dormir melhor, né, procurar ter uma noite de sono bom. Quando a gente fala assim que o corpo precisa do sono, que é ali que tudo acontece, absorção de nutrientes, de vitaminas, de minerais, eliminação dos hormônios da juventude, que é o GH, que só é liberado à noite, a partir das 11 até 2 horas da manhã, então nesse período tentar descansar nos dias antes do carnaval, né, e comer realmente uma alimentação leve, o que ajuda a melhorar o sono e o aumento desse hormônio do crescimento, que só é liberado à noite, que é aquela qualidade do sono, evitar à noite usar televisão dentro do quarto, luz, iluminação, dormir no quarto todo escuro. Tem alguns alimentos que ajudam a aumentar a incidência desse hormônio no corpo, que é o abacate, que a gente já falou aqui da outra vez, né, então usar uma fatia, uma colher de abacate, um pouquinho de castanha à noite antes de dormir, a gente consegue aumentar esse hormônio que é maravilhoso, que é o hormônio do crescimento, da performance, da beleza e da qualidade do sono. Então priorizar uma noite de sono legal, se o dia seguinte é o carnaval e você vai ficar sem dormir, então isso seria a melhor disposição para aproveitar o carnaval, então um dia antes dormir bem. E depois também, né, para tentar recuperar a noite mal dormida. É verdade. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aí, por exemplo, eu gosto muito de café, a senhora falou aí de alguns alimentos que facilitam o sono. O café descafeinado, ele não deixa a pessoa ligada não, ele tem um efeito, ele pode ter um efeito relaxante? É, o café descafeinado é uma grande chance que a gente tem de estar utilizando o café com as pessoas que têm sensibilidade. Então tem pessoas que dizem assim, eu tomo café 4 horas e eu não consigo dormir. Essa pessoa, ela tem sensibilidade à cafeína. Para ela, a cafeína é um problema, então nessas casas a gente indica o café descafeinado. Tem pessoas que dizem, eu tomo café de manhã, eu fico muito alerta. Então nessas pessoas também a gente indica o café descafeinado. Qual o benefício disso? O café, ele tem polifenóis, ele tem alguns antioxidantes. Então tem até estudos relatando que anti-câncer, anti-hipertensão, ele é bem legal e interessante usar os polifenóis do café. Então nesse caso a gente indica para essas pessoas a sensibilidade à cafeína, usar o descafeinado. Mas o descafeinado também tem esses? Tem os polifenóis, ele só não tem a cafeína. Então é legal de estar sendo utilizado, né? Agora o que a gente fala de cafeína é moderação. Se você gosta de apreciar o café e você sente um pouco da sensibilidade, 50 ml de café, que é aquela xícara pequenininha, não vai fazer mal para ninguém. Isso uma vez ao dia. O que não pode é aquele abuso, né? De estar toda hora com um cafezinho, toda hora na repartição, no trabalho. Então às vezes as pessoas não dormem bem e aí o que ela faz? Ela passa o dia todo utilizando o café para dar aquela recuperada. Mas isso não é interessante. A gente falou que o sono é essencial. Então priorizar uma noite de sono bom e durante o dia usar sim o café, mas com moderação. Você que está chegando agora, está atrasado, hein? Está atrasado, mas eu vou te dar as últimas informações. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Bizaí Leonel, que é nutricionista e está tirando algumas dúvidas para a gente nesse emenda aí que vai ter do carnaval. Como é que você tem que conduzir aí sua alimentação, hidratação, para poder manter a saúde e entender que existe vida depois do carnaval, viu minha gente? E uma vida com qualidade. Não é qualquer vida não, é uma vida com qualidade. Tem pergunta aí dos ouvintes aí, das pessoas que estavam na rua aí, nossa equipe de reportagem foi lá, dos foliões, das pessoas que estão aí querendo curtir o carnaval e querendo curtir o carnaval com qualidade de vida. Solta a próxima pergunta, Cris. Meu nome é Lia Graziella, moro na Vila da Prata e gostaria de saber qual é a dica para recuperar energia depois do carnaval. Qual é a dica? Oi, bom dia Graziella. Isso é o mais importante, né? Vem o cansaço, vem a disposição. Mas o que é interessante utilizar nesse dia? Descansar, dormir um pouco, né? Tentar melhorar ali a qualidade do sono, já que é, né? Então dormir um pouquinho, evitar os alimentos que te estimulem a não descansar e aí a cafeína entra nesse momento. Não é o período para usar a cafeína, né? Depois do evento, tá utilizando bastante líquido, bastante água, fazer um suco de fruta natural, nada de suco concentrado, suco de caixinha não vale, tem que ser o suco da fruta ou comer a própria fruta mesmo, abusar um pouco mais nesse dia de fruta. Os alimentos leves, né? De preferência que a gente comentou aqui com caldos, né? O nosso peixinho que é rico em vitaminas e minerais, né? Não tem gordura, é um alimento super saudável e vai ajudar na digestão. Então nesse momento evita a carne vermelha também. Porque como a gente tá com processo no fígado de metabolização e até do suco digestivo, ele tá com dificuldade pelo excesso do álcool, pelo consumo do álcool, nesse momento o peixe é a melhor pedida. Então fazer um peixe assado, um peixe cozido, com verduras, com legumes, é uma dica, né? Usar as frutas, né? Usar durante o dia mesmo, nos intervalos das refeições e descansar. Botar a perna pro ar, né? É, dormir, né? E é importante também que se você tem uma alimentação já organizada, né? Com muita vitamina, com muita fruta e tudo, você não vai ter tantos efeitos assim. Eu acho que o pior de tudo é você já não ter uma alimentação balanceada e ainda se estragar toda no carnaval cheio de cachaça. Aí é problemático, né, doutor? É, isso é legal, né? Pela que essa questão da saúde tá aí muito voga, a gente se fala muito, a gente se cobra muito sobre os alimentos, né? A mídia, vocês trazem muito isso, essa informação pras pessoas, as pessoas estão buscando isso. Então o que eu percebi há uns dois anos pra cá? Que as pessoas realmente estão cuidando da saúde, estão buscando mais e nesses eventos a gente já não tem aqueles efeitos ruins, das pessoas beberem muito, comerem muito, ficarem muito doentes, muito mal. A gente já tem a moderação das próprias pessoas, até porque você faz o investimento no teu corpo. Tu passa a semana toda fazendo atividade física, fazendo dieta, buscando, né, realmente buscar saúde pro teu corpo e aí com as experiências de uma vez ter feito um lado ruim, você já não quer mais. Então eu vou aproveitar o carnaval, vou brincar o bastante, mas não vou colocar o pé na jaca, não vou exagerar. E aí tá todo mundo feliz, todo mundo alegre, acho que é isso que é importante, né? É verdade. Doutora, muito obrigada mais uma vez por ter estado aqui conosco. Obrigada a você. Qualquer coisa visa, viu, que a gente tá aqui é pra isso. Olha só, minha gente, e não é só aí a gente cuidar da saúde, cuidar das DSTs, não, viu? Tem que cuidar também do nosso físico e da nossa integridade física. E pra isso o Detran tá fazendo aí uma série de operações e já está realizando todo um programa pra poder trazer essa segurança aí nas nossas vias pra você que tá aí do outro lado. Vamos acompanhar como é que tá sendo essa programação aí do Detran. A operação vai ter fiscalização e ações educativas. Voluntários da Associação dos Deficientes do Amazonas vão ajudar a conscientizar os motoristas sobre o perigo que é dirigir bêbado. Eles foram vítimas de acidentes de trânsito. Não vá beber porque a bebida no trânsito é muito pior do que qualquer outro acidente. E a bebida causa tanta dor, tanto trauma e tanto prejuízo que é irreversível às vezes e a grande maioria das vezes porque as pessoas morrem. E quando não morrem, ficam com sequelas pro resto da sua vida. O Detran também vai disponibilizar o Disque Pilec. Voluntários do Sindicato dos Condutores de Ambulância vão estar a postos e os atendimentos podem ser feitos pelo telefone 3642-6708. Nós vamos estar na cabeceira da ponte, no centro de operações, com dois veículos à disposição daquele que precisar. O próprio dono do estabelecimento, precisando, aciona ao ver, uma pessoa sem condições de dirigir, aciona e a gente vai até lá recolhendo essa pessoa, ou seja, dando uma carona solidária para ela. 50 mil kits com material educativo serão distribuídos e 20 mil pequenos bafômetros individuais e digitais. Para que o folião, ele possa, ele mesmo, fazer o seu teste e ver que ele não está em condições de dirigir, que ele passe o volante para outra pessoa, que ele vá de táxi, porque é muito comum na lei seca, aquela desculpa, ah, eu bebi só uma latinha, ou eu bebi só um chope, mas a tolerância é zero. A operação vai até a quarta-feira de cinzas. Seu Zé que trouxe. Olha só, minha gente, 11 horas e 52 minutos. Eu estou aqui, olha, com o pessoal aqui, com a macharada, conversando com eles. Vai se cuidar, hein? Vai conversar, vai se cuidar, né? Olha a dona Jesus, hein? Não vai tacar a dona Jesus. Olha, todo mundo está distribuindo esses kits aqui. É interessante falar aqui. O diretor estava aqui, vai falar de que kit? Eu preciso falar o tempo todo da prevenção. Esses kits estão sendo distribuídos aí pelo nosso poder público. O Juscelio, pegou onde, Juscelio? Lá no Porta Seasa, né? Então, tem camisinha, tem camisinha feminina, tem camisinha masculina e ainda tem lubrificante. Então, não tem desculpa para ficar fazendo besteira aí e acabar o carnaval cheio de doença, não, minha gente. Vamos acabar o carnaval com saúde, hein? Olha o cuidado aí da saúde. E fazer aquele suco detox que a doutora Abizaí sempre recomenda. O último suco detox dela foi gengibre, espinafre e maçã. Preste atenção. São 11 horas e 53 minutos, você que está aí do outro lado. Vamos se cuidar, minha gente? Enquanto você se cuida, eu vou te dar aquela dica show de bola. Vem aqui comigo. Quer emagrecer de maneira rápida e fácil? Com a linha Lipomax, agora é possível. Associando Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você pode perder até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Vejam como funciona. Lipomax Plus são comprimidos que agem controlando o apetite, eliminando as gorduras e as calorias e ainda ajudam a melhorar o funcionamento do intestino. E assim, você emagrece mesmo. Já Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, associando Lipomax comprimidos ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais. Viu só? Lipomax Shake é prático. Vem assim, olha, em sachê e já possui leite, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. Lipomax Plus comprimidos e Lipomax Shake ainda contém colágeno, substância que atua na pele, combatendo a flacidez. Está esperando o quê, hein? Comece agora a tomar Lipomax Plus, esse aqui, ó, associado ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. Você encontra a linha Lipomax em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais das redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. 11 horas e 55 minutinhos. Você que está aí do outro lado, está se perguntando. Onde está a Tatiana Sobreira? Vou trazer para você. Tatiana Sobreira está lá no Clube do Trabalhador, lá no César. A gente está tendo uma feira de robótica. Presta atenção na categoria e ela vai trazer para a gente quais são as últimas novidades da robótica aí na feira, né, Tatiana? Olá, Tatiana. Bom dia. Olha só, está tudo arrumadinho lá, hein? Bom dia, Márcia. Bom dia a você, telespectador do programa. Agora é, Márcia, aqui no César, na feira do César, que está acontecendo um grande torneio. Esse torneio, que é de escolas municipais, escolas estaduais, de vários estados daqui da região norte, é o torneio de robótico FLL. Daqui saem a seleção para a nacional, os dias 13 e o dia 14. Hoje não é sexta-feira 13, tempo ruim aqui não, mas daqui a pouquinho a Rita Machado, que é coordenadora anual do evento, vai explicar para a gente o que as escolas têm que fazer. Mas daqui a pouquinho, a gente volta para falar detalhadamente sobre esse evento que acontece no César, que começou 8 da manhã, vai até as 5 da tarde, no dia de hoje, e também no dia de amanhã. Mas sente só um esquenta. Para você que está aí na tela, que daqui a pouquinho a gente volta, Márcia, para compartilhar com todos, nesta sexta-feira, dia 13, vai estar assim, olha, todos já estão se preparando, mas não saia daí, que daqui a pouquinho a gente retorna. são todos nós. Música 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 Música